Queria também agradecer a Pôquer por ser uma parceira, é uma marca que eu estou trabalhando junto. Trabalhei antes de ir para Portugal, depois voltei de Portugal desde 2009, nós somos parceiros. E queria dar os parabéns também pela evolução do material da Pôquer. Hoje ela não deve nada para nenhuma marca esportiva do mundo. E além de tudo é uma empresa que trata muito bem os seus parceiros. Eu sou hoje, não sou um atleta profissional pela Pôquer, eu sou um parceiro da Pôquer. Muito mais do que qualquer contrato, qualquer assinatura. Tanto é que eu fiquei desses seis anos que eu estou com a Pôquer, acho que eu fiquei quatro anos sem contrato. Somente na base da confiança recíproca e na qualidade do material. E no fundo para mim é isso que importa. É eu ter um material que me dê segurança e me dê tranquilidade para eu poder me preocupar só em jogar futebol. E sabendo que eu tenho uma retaguarda, um material da melhor qualidade.